Hoje eu chamei meus amigos pra gente fazer um Battle Royale Naquele joguinho de PVP mega da hora Que tem os personagens de One Punch Tendo o Garou, que é um bom, um anti-herói O Cyborg, o Sonic E o próprio Saitama Bom, e vamos ver nesse Battle Royale quem consegue ser aí vivo E cada um de nós vai poder escolher um personagem E não pode repetir personagem Então, bom, depende muito de como você joga aqui hoje Ô, 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 peraí, 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 não se ataque Meu Deus do céu Então, então, então Eu queria propor um Battle Royale, não vem, mano Deixa eu ir mais Eu não vou bater, não vou bater, promessa Que promessa, hein Calma, deixa eu me resolver com esse cara aqui, trepa, dá licença Deixa eu me resolver com esse cara aqui Eu não sei jogar, eu não sei jogar, véi Então, por que você bateu, mano? Pra testar, véi Pra testar o quê? Me bateram? Eu tava querendo conversar Posso falar o que eu quero falar? Posso, posso Então, ó, eu quero... Calma! Então, ó, eu queria propor aqui pra todo mundo Battle Royale, tá ligado? Tipo, quem sobreviver ao último é o grande vencedor Mas quem for sendo derrotado, já não volta mais Ah, eu tô com vida pouca Matou aí, vai Tá, tá, vem cá Não, já tá valendo Já tá valendo Não, 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 não Deixa eu matar o cara aqui, vai Rápido, ele mora, Galaxi Nossa, vai pra bater Boa Foi, Jeff, pronto Já era, foi aqui Ok, voltei Voltou Agora tá com vida full, pode começar? Agora pode Então vai, um, dois, três e... Valeu Valeu E o Goku? E o Goku? Que Goku? É um Goku aqui, mano Não, mas o Goku não é ninguém, não, mano Ô, louco Não, 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 não É, tu que veio? Ah, é? Então peraí, Kratos Vai bater o Nenê? Nossa, ai, é tímido Ô, louco Caraca Caraca Não, eu não tô de time, não Tô na minha Você tá batalhando solo contra ele aí, mano Pra vocês dois só E aí, Kratos Vai tirar, parceiro Caraca 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 Toma Toma, Kratos Pô, podia ter como esquivar, né, mano Ué, mas tem E aí, qual foi? Vai fazer os dois aqui contra mim? Mano, eu tô acertando os dois, velho E aí, cadê o Tereba? Aquele que fala que é bom Tá escondido em algum lugar Eu já sei até qual eu faço É, Kratos, peraí, Kratos Ué, você não chamou o X e agora vai correr Não, foi sem querer, velho Ah, que isso Você acha que eu faria isso? Eu não faria isso não, cara Vamos pegar o Tereba ali, ó Vamos trocar o Tereba Ele tá aqui brigando comigo Nossa, nossa Que foi isso, mano? Caracadão, hein Caraca Caraca, que aconteceu aqui Como que é? Ah, é pá Não sei, não quero saber É, é o app, Pedro Obrigado, mano Cara Cara, a primeira vez do Pedro no Roblox é muito bom jogando esses aqui Ele tá apanhando muito Todos os cantos possíveis Olha, mano, eu sou um saco de pancada, velho Aparentemente Toma a Tereba Vamos dar só assim, ó Rezando o Pai Nosso aqui, ó Nossa 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 Aquele joguinho da macia de modelar, velho Tchau, Sky Mano, ele já é na frente, o cara só foi aqui Oh, morri, mano Morreu ainda não, morreu agora Agora foi, agora foi de rato E aí, eu tô morto, então? É, agora já era pra você, mano Você só pode acompanhar Então vai, mano Quero ver quem é o homem de matar ainda, hein Ué Agora, mãe Vai vir um todo de cima de mim agora, ó Olha lá, um já voou já É, tá tudo errado É, parceiro, vai ficar correndo Tá tudo errado É o Corris, né? É, vocês vão, tá vindo os dois em cima de mim, ué? É o Corris, né, meu irmão Independente Tá vindo os dois em cima de mim, ué? Quer que eu faça o quê? Vocês se acham bom, mas eu tô lutando com o Goku, parça Olha lá, tá vindo os dois, mano Ó, eu tô 2x1 aqui, Pedro Depois que você falou o negócio, mano Tá maluco? Eu vou aí, né Agora, Tereba Vamos, Tereba Nossa senhora Beleza E aí, mano Se for na desonestidade com o maluco, eu vou entrar, hein Calma, Tereba Calma, Tereba Calma, Tereba aos caras, né? Ah, os caras estão no time contra mim, Pedro E aí, Tereba, tá trairagem? Aí, pô, relaxa Relaxa, relaxa Tá suave aqui, então Oxi, eu não tinto nada, não, Pedro Já foi eliminado Ah, mano O maluco tá tirando de você Não, pode deixar, pode deixar Eu me viro aqui Eu me viro, relaxa Você confia em mim, mano? Confia, confia Você confia em mim? Confia muito? Confio, confio muito Vai Então, confia Confia que eu vou picotar um aqui já Aê Sai daqui Confia que agora eu vou picotar dois Gostou? Não, não tô com ninguém, irmão Isso é pendente Gostou? Gostei, gostei Vai, Tereba Eu tô aqui, mano É, acho, Tereba Mano, você tá sendo espancado Quem que é? E é você Ai Você só tá correndo Ué, tá correndo por que agora, Kratão? Tá correndo agora por que, Kratão? Não, monta, né, irmão? Peguei Cortei o Kratz Peguei os Tereba É, mano Não dá mais cedo, não Não é É que você não viu isso com isso aqui, ó O quê? Merda Isso aqui? Isso aqui, você tá querendo dizer? Calma aí Merda Tô batendo no Goku, mano Por que, cara? Ah, eu tô eliminado Ah, é verdade, né? Eu tô brincando com o Goku Sobrou só eu e o Tereba aqui agora Ih, o Kratz já era? Aham Sobrou, só eu e o Tereba O cara me focou, hein? Merda É, você reconhece ele É sempre assim, ô, Kratz Você é pai também Ah, então Tô brigando ali, ó lá Vamos ver, Kratz Eu posto 150 no Ine Eu posto 5 no Tereba Ixi Tava valendo nada Tava brigando até agora Você traiu, foi Tereba Tá boa a batalha aqui, hein? Virou a casaca Tá boa, Gui Quer uma ajuda? Não, relaxa, relaxa Relaxa Caraca, aí Tereba Ninguém acredita em você, mano? É, né? É porque quando eu tiver 4 milhões, tá ligado? Toma Merda Olha, ele quis dizer que a gente só tá torcendo pra você que isso é famoso Ah É Fogo ele quis insinuar, mano Ele quis insinuar isso Nada a ver, mano É que Tereba, ele tem uma espada, mano Tem a mão Independente, mano Olha, ó Tá tomando um surro Tomando um surro Surro é uma palavra muito forte Fogo tá tomando Verdade, verdade Tem que ir vibrado Uma hora ele bate nele Eu calmei o que ele tá falando Vai, né? Bate, bate, bate Tô bater, mano Relaxa Caraca, Tereba Qual foi, Tereba? Vai, Tereba Vai, mano Eita, tá correndo Ué? Como assim? Reage, capivara Vai, vai É generando vida aí, mano Não, já era Kratos de apoio, Tereba Tereba já foi, já, também Caraca Não era melhor ter focado ele comigo Ô, Pedro Mas sabe um bagulho que eu tenho aqui absurdo? Peraí, peraí Fica parado Fica parado Não, eu não vou deixar você me acertar Ah, mano Por que você quer me acertar de graça, mano? Ah, mano Nossa, o cara, velho O que você quer mostrar? Quê? O que você quer mostrar, velho? Então, tem um bagulho aqui que eu quero mostrar Só que, tipo, eu tenho que me resetar Posso ficar quieto Ah, entendi E aí, mano? Olha os caras batendo em mim, velho Eu vou mostrar o negócio pro Pedro Acho que agora ele vai ficar assustado Pronto Peguei Ô, Pedro, quer ver algo legal? Quero É o que eu tô pensando? É Ah, não Sai daqui, Tereba Sai daqui, Tereba Sai daqui, Tereba Sai daqui, você sabe Você sabe o que é Deixa eu ver, deixa eu ver Nossa, é isso mesmo Que isso? É um tapa Por que? Tem que falar que os nossos ataques não pegam, né? É um Gojo, mano Conhece o Gojo de Jujutsu Kaisen? Que isso, mano? Forte, né? Ah, porra Não dá nem graça Morri Morri É tipo uma manopla do infinito É, olha isso aqui, então Gente Morri Poderoso, né? Foi de limbo Poderoso, né? Esse poder aqui eu não tava utilizando antes Meu Deus, mano Que isso? Por que você não usou isso no Tereba, mano? Ah, porque senão ele teria acabado mais rápido É, não ia ter PVP E aí, Tereba? Fica parado aí pra você ver O meu detex não funciona E aí, mano? Morri de novo No Tereba também Chato, é gachado Isso aí é gachado, mano Ah, isso aí é roubado, velho Isso aqui nem tem como utilizar Ah, ele tá achando engraçadão, né Tereba? Uai, como assim? Mas pode tentar me atacar aí, Pedro Vai lá Toma Oxi Eu ganhei inacentável Nossa, velho Mas foi só massinha de modelar aqui, mano Toma Morri Cara, é um flash, mano Não achei gracia isso aí É um flash bombado Ah, não, mano Ele ganhou Não tem nem como É, senhor Pedro Não dá, né, mano? Não Olha isso O que é isso, mano? Aí o outro vem e bate Pô, já percebeu uma coisa? Quando você chegar perto de mim Olha como você fica lerdo É, então É isso que eu tô falando É tipo flash Olha aí Você fica lerdaça Olha isso, mano Que da hora Legal Nossa Meu Deus Ah, mano Ai Não tem nem muito o que fazer contra isso Não, eu vou embora Eu vou embora Ai, ai Pronto, agora você pode Eu só morro Só morro Ih, é, cratão Ah, não Olha isso aqui Fiquei 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 Não, cara O Goku não tinha o Goku Cadê? Foi eu, Goku Porra É isso, né, mano? O que importa é No Battle Royale Qual foi o fim que teve, né? Eu É Eu e o Tereba ganhamos Você e o Tereba ganhamos Você e o Tereba ganharam O pau que eles tomaram Tente mais um, eu ganho É o quê? Tente mais um, eu ganho agora Ah, Tereba Para de contar essas historinhas, vai Tereba, perdeu, perdeu, parceiro Aceita Não aceita nunca perder, cara Não aceita nunca perder Não aceita nunca perder